Olá, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vinícius Lá Verde e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Eu acho que é importante sabermos a forma de como a gente despertar. Muitas pessoas buscam despertar espiritualidade e religiões. Não há certo ou errado. Despertar de cada um é individual e precisa ter uma caminhada para liberar essas chaves onde essa pessoa tem que passar por esses processos. Não existe um caminho para todo mundo. Existem algumas etapas que devem ser respeitadas. Mas isso são conceitos espirituais, são conceitos já bem definidos, que são importantes para o nosso desenvolvimento, como a questão da conexão espiritual. E o que nós estamos com despertar é nos conectando. Nossa desconexão por meio do nosso mundo, que é baseado em todos esses conceitos aonde ele não está dando certo. Hoje a gente pode ver isso. Onde a gente começa a perceber que as coisas estão indo e vancer abaixo. Nós precisamos ser conscientes. E o despertar é isso. Despertar é ter consciência. Quando nós temos consciência de onde a gente está, e a gente não entra mais em lorota. Não entra mais em ilusões de outras pessoas. Isso é extremamente importante, essa sobriedade, esse controle emocional. Porque tudo está baseado nas emoções. No momento que nós conseguimos controlar o mínimo que seja as nossas reações perante as coisas, nós temos uma capacidade de desenvolver o que a gente chama muito de resiliência. Mas na verdade é um comportamento que nós temos, a resiliência é desenvolvida através disso. E através da nossa força interior controlar nossas emoções. Nós estamos num processo de evolução aqui, neste plano, aonde nós estamos no desenvolvimento das nossas emoções. Onde nós precisamos controlar nossas emoções. Não surfar com elas. Por isso que nós temos um alto índice, né? Dessas situações que nos colocam como estresse, depressão, ansiedade, né? Purnodes. Agora tem outros sintomas sendo diagnosticados constantemente, né? Pela ciência, isso nos leva a crer que nós estamos caindo. Estamos falhando miseravelmente nessa questão de desenvolvimento humano. Não estamos melhorando. Então por isso que é cada vez mais a procura através do despertar. É cada vez mais a procura da saída da matrix. Porque do jeito que está, não está bom. E aí vocês têm um contraponto. Que são pessoas que vivem em ilusão. Aonde elas acreditam que nós estamos numa era de transformação. Só que isso é uma ilusão dentro do ciclo dessas pessoas. Nós temos que entender que as ilusões, elas participam de vários meios. E a gente vai conversar sobre isso. E é uma coisa que eu vou levantar pra vocês, né? Tem que começar a entender uma coisa. O despertar já começou. Muito tempo. Ele é intensificado em algumas épocas. Pra as pessoas acelerarem esse processo. Mas nada mágico. Nada que vai vir de fora. Nos alimentar. Nossa esperança em entrar dentro da gente. E nos transformar em ascensionados. Não. É um esforço nosso. É algo que deve ser feito através da meditação. Da concentração. Da conexão. Da transmutação. Das nossas energias. Em algo coletivo. Mas há conceitos que a gente pode e deve começar a internalizar. Eu vou passar uma série de conceitos aqui. Onde a gente vai começar a trilhar esse caminho. Vai começar a desenvolver esse caminho de uma forma muito mais prática e útil. É uma coisa lógica dentro da realidade. Não o mundo da fantasia. Não o mundo das canalizações imaginárias. Não o mundo dos... Ah, porque eu canalizo não sei quem da quinta não sei o que. Não. Não, gente. Vocês podem acreditar que a ideia de vir uma entidade de fora e transformar o nosso plano vai acontecer? Podem viver nessa ilusão. A ilusão é... E eu falo assim. A gente pode escolher a ilusão que a gente quer viver e ficamos com ela. Não tem problema. Morreremos na ignorância. Mas o que eu estou falando para vocês é que é extremamente importante. Nós temos a capacidade e a responsabilidade de quando entrar em uma rede social. e usar um espaço desses que é cedido. Que a gente tem a oportunidade de repente de estar falando com várias pessoas. E trazer algo que seja significativo. Algo que transforme. Hoje eu tenho gente que escuta live. E se não escutar live da pessoa, parece que não vai conseguir evoluir. A pessoa diz, ah, porque tem live tal, live do despertar, live não sei do que. Live porque não sempre tem uma live. E vai ganhando dinheiro. E vocês não notam isso, né? Mas a questão toda é que quando vocês veem uma imagem dessas, e eu enxergo muito uma coisa que vocês têm que prestar muito atenção. O interlocutor. Prestem atenção no interlocutor. É extremamente importante quem fala para você. Porque muita gente trabalha com essa questão de ilusão. E tudo que é o despertar está fora. Onde há uma necessidade gritante de vocês irem na live e participarem de um curso, de um projeto para despertar. Tem caroço nesse angú. Se precisa fazer um curso para despertar, prestem atenção. Foi. É o ego humano falando. Então prestem muita atenção nessas jogadas, nesses meandros que são usados. Toda ilusão, ela vem vestida em primeiro momento com uma boa intenção, mas segundamente com o poder de compra. Sempre. Certo. Isso é quase que em todos os canais. 99% dos canais que eu vi até hoje são assim. A espiritualidade conectada a um curso que vai desenvolver o teu despertar. Não acho engraçado isso? Uma pessoa que tem a conexão mesmo? Uma pessoa que está trabalhando pela luz? Posso ter meus erros, meus acertos, mas é que nem eu digo. Se é uma mensagem que vai transformar, que vai mudar a vida das pessoas, ela deve ser dada na integral e não ser cobrada. É uma mensagem que é trazida, se é realmente do plano espiritual, do desenvolvimento, não deve ser cobrada. Não deve ter conteúdo especial para assinantes. Não deve ter uma coisinha para Y, outra coisinha para X, para quem tem poder aquisitivo. Isso é ilusão. O cara que faz isso, a mulher que faz isso, prestem atenção, é ilusão. Quem não consegue dar o seu potencial, dar a sua força, dar todo o seu conhecimento, que é o mais importante, o essencial, é graça? Existe uma concepção que vai ser bem interessante para a gente adquiri-la. A gente precisa despertar para a realidade. Eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, tá pessoal, a gente precisa identificar as ilusões. E quem está fazendo essas projeções com o outro. O mais difícil não é isso, porque a gente consegue viver numa ilusão com uma pessoa dessas no traço. A gente consegue, eu já participei disso, infelizmente, não participei como alguém que manipulava, mas como alguém manipulado. E nós conseguimos realmente se sentir bem com aquilo. Mas quando tu entende a profundidade, quando tu vai entendendo a necessidade do aprofundamento teórico, é falho. Fica muito no conto da Karoshini. E isso é visto, porque assim, que nem eu digo, observem a pessoa, observem o biotipo da pessoa, observem como ela se porta, como ela se veste, como ela se comporta. Tudo que é estereotipado ao último, tudo que necessita de uma mística, tudo que necessita de um cenário, tudo que precisa de uma coisa extremamente enraizada, nessa questão espiritual, precisa expressar muito, tome muito cuidado. Tomem extremamente cuidado com aquilo que é muito estereotipado à espiritualidade. Porque há uma necessidade de apresentação naquilo, aonde a capacidade da pessoa de fazer, ou de transmutar essa energia, é falha. Tudo que é extremamente estereotipado é assim, não tomem cuidado com essas ilusões. Ilusões é isso, aparência engana, aparência ludibria. É assim que acontece em todos os contos do vigário, tá? Então vamos lá. Identificar essas ilusões, questionando as ilusões, o mais importante. Questionem! Peguem todos os gurus que você segue na internet e comecem a questionar. São falhos, são humanos, gente. Esse é um dos pontos, porque grande parte das decisões que a gente toma na nossa vida são gravadas no subconsciente por ideia dessas pessoas. E muitas coisas são por causa da nossa TV, por causa da nossa família, por causa da sociedade, por causa de várias outras coisas que nos cometem. Existe o posicionamento global de tendência aonde nos leva ao poder do consumismo? Existe. E é procurar o que está fora. Por isso que a gente procura vídeos no YouTube, procura Instagram, dancinha, tudo fora. Porque se vocês quisessem mesmo despertar, eu estava desperto. Não queria. É só você fechar no quarto, trancar a porta, fechar a luz, apagar o celular, ficar quieto. Só isso. Fiquem quietos. Intensivamente. Se vier a ideia, veio. Fica lá. Uma, duas, três, quatro horas. Aguentem ficar quatro horas, cinco horas sozinhos. E aí vocês vão começar a ter progresso. Conversem consigo. Troquem essa ideia. Aprendam a ficar sozinhos, ter essa solitude. É muito fácil de fazer. Só querer. Se vocês descobrissem que era só isso, vocês economizariam muito dinheiro em curso. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, e esses são conceitos, são definidos, que eu consegui percebê-los através dessas experiências. Acreditamos que estamos sempre esperando uns dos outros e o mundo ao nosso redor. Acreditamos que estamos separados uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Esse ponto aqui que eu falo pra vocês é importante a gente entender. Nossa força energética, nós vibramos, nós temos força, consciência. Nós trabalhamos no plano físico, mas acendemos tudo no plano mental. Quando entramos no plano mental, projetamos pro espiritual e lá encontra-se todos os monstros conectados. Por isso que existem todas as religiões funcionam e por isso que todos os feitiços funcionam. Todos que vocês fizerem e tiverem fé o suficiente pra isso, lá estão consagrados e são capazes de ser realizados. Somos todos interconectados e fazemos parte de todo o maior, certo? isso é outra coisa. Como tudo é uma ilusão, de certa forma, como a gente fala, todas as religiões existem, todos os cultos existem, todas as verdades existem, nós também estamos interconectados. Eu aqui do Brasil, eu consigo me conectar com a força do Tao, né? Consigo me conectar com o Budismo, consigo me conectar com o Hinduísmo, é só acessar esse bolsão de energia e começar a praticá-lo. automaticamente eu vou ter a construção dessas entidades, dessas energias na minha vida, né? E vou utilizá-las. Acreditamos que o sucesso e a felicidade estão ligados a coisas materiais e a posições sociais, tá? Nossas ações afetam o mundo e ao nosso redor. Então, o que que acontece? Por que que eu falei essa sequência pra vocês? Porque é extremamente importante nós entendermos que nós fomos moldados desde o início pela sociedade, até pra onde vivemos, pelos meios de comunicação, a ter uma profissão aonde ela tenha uma visibilidade social e aonde ela nos dê um cargo ou posição aonde a gente vai buscar nosso desenvolvimento material através dessa profissão. Isso é basicamente o que a gente veio projetado pra ser, né? Preciso me encaixar dentro de uma ca... Eu preciso estar dentro de uma caixinha me limitar que é a primeira coisa que eu faço. Quando eu crio um tipo de situação na minha vida, eu limito. Uf, coloquei o... Toda vez que eu faço uma escolha, eu crio uma limitação. É por isso que existe a capacidade da gente deixar aberto. O despertar é isso. Muitas coisas na nossa vida nós precisamos deixar abertas pra acontecer o despertar. Senão vocês não estariam vendo um vídeo desses e provavelmente não estariam aqui comigo falando sobre espiritualidade. Então é extremamente necessário que nós somos moldados e somos doutrinados a viver uma vida dentro de um cubo, dentro de uma caixa. Essa caixa tem que ter profissão, gênero, tem que ter uma raça, tem que ter uma condição financeira X, tem que ter tudo. Tem que ser limitado a ser definido num conjunto de aspectos aonde a sociedade vai entender o que que tu é. E se tu sai fora disso tu tá saindo da matrix. Quando as pessoas não conseguem entender o que que tu é não conseguem perceber tá, mas qual que é a relação as pessoas não conseguem se conectar. Isso gera uma convulsão. Imagina se a gente faz isso numa sociedade. As pessoas tem que perceber a tua energia saber quem tu é antes de saber o teu título ou o que tu tem. Isso nos leva a perseguir uma coisa que é interessante nos leva a perseguir coisas que não nos trazem felicidade duradoura. O que que é isso? Valorizar as coisas mais simples. O que que é a felicidade duradoura? A felicidade duradoura tá baseada em sentimentos. É quando a gente prefere comprar momentos do que comprar objetos. Basicamente. Um objeto quando tu compra ele te traz uma felicidade momentânea. Um carro, casa, apartamento. Uma felicidade momentânea. Passa. quando eu compro um momento eu gravo isso na minha memória. Eu posso comprar o momento da casa e aquilo gravar na minha memória, certo? Só que a casa vai deteriorando, vai caindo, vai quebrando. O carro vai passando, vai perdendo a FIP, né? E cada vez mais ele vai valendo menos. Assim como ele começa a dar problema já começa a ser uma dor de cabeça. Então tudo que a gente sabe sobre o consumo e sobre o poder de consumo é que tudo quando a gente compra alguma coisa, essa coisa no momento que a gente compra ela já deixa de valer o que a gente pagou. Ela já perde valor. Ao contrário de sentimentos, quando a gente gasta com momentos que sai, sai, dá uma volta, a gente abraça, a gente compra um jantar, sei lá, algo que reúna energia e sinergia naquele momento de várias pessoas compartilhadas, nós conseguimos ter essa lembrança e essa lembrança vai se aprimorando da festa de família, do encontro do filho que saiu para passear, essas memórias afetivas da filha que nasceu, do cachorro que entrou para a família, todas essas situações, todas essas conexões, tudo que está ligado a sentimentos e emoções e conexões com outras pessoas é muito mais duradoura, muito mais conectada ao plano. Quando entendemos que as nossas relações são mais importantes do que os nossos bens, a gente começa a surfar fora da Matrix. Questionar as ilusões nos permite abrir espaço para uma nova perspectiva da realidade. Então o que acontece? Quando nós temos nossas ilusões e essas novas possibilidades na nossa vida, a gente tem depois de começar a quebrar essas ilusões, falar assim, por que eu quero esse carro? Por que tem que ser esse carro? Por que eu preciso comprar essa bolsa? Por que eu preciso daquilo? Por que eu preciso de mais uma coisa que eu já tenho? Por que eu tenho essa necessidade e essa ânsia? Começar a desconstruir essa questão de compra de projeção? Porque isso está tomando o espaço de vocês. Por que que toma espaço, gente? Vamos lá. Esse projeto de transformação nosso, quando a gente faz, vou voltar aqui só a tela para a gente conversar mais próximo. Assim, quando a gente começa a entender que a gente compra que não é, entendem bem, tudo que a gente compra de bem, de necessidade, seja de ego, é para agradar os outros, não é para nos agradar. Não compro jamais um carro importado, um carro caro para me agradar. Não. Tu pode criar esse teu subconsciente, uma programação para ele te validar a compra disso. E aí tu precisa criar uma ilusão na tua cabeça para te validar que é aquilo que tu precisa. E assim tu vai criando subterfúgios, massas e massas cada vez maiores de ilusões aonde tu vai colapsando isso. E aí o que acontece? Muitas pessoas que ascensionam nessa questão financeira tem uma ascensão muito grande econômica, elas matam depressão porque elas acreditavam que quando tivessem tudo isso ia ser o suficiente. Quando elas conseguissem tudo que elas quiserem e aí elas queriam conseguiram aquilo e aí o momento que elas olham para o lado às vezes não tem ninguém no lado delas e às vezes quem está no lado delas é só por aquilo. Não é poucos relatos que existem nesse meio, não é poucos relatos que a questão da vontade de ir atrás de recursos porque eu estou falando só da questão financeira aqui? Ele é um dos maiores prejudicadores, os fatores que mais prejudicam o nosso desenvolvimento espiritual. Quando as pessoas viram e tornam-se objetos do desejo de outras pessoas, é aí que tu foi água abaixo. É quando tu cria toda a tua fisionomia, toda a tua vestimenta, toda a tua psicologia, é voltada a agradar os outros. Quando tudo tu faz para ter um título para agradar os outros, a necessidade de agradar as outras pessoas, é isso que arrebenta contigo. No momento que tu tirar isso, tu vai despertar, vai sair para a espiritualidade. Porque tu vai ter despido a necessidade de agradar as outras pessoas. mas não é a questão de agradar ser mal educado ou não gostar, não, é simplesmente não se importar com o que os outros vão pensar de ti. É tu ser original. É tu não precisar dizer sim ou não para todo mundo, é tu saber o que é dizer sim e dizer não. Isso que é o principal. É tu não querer que 100% das pessoas te aplaudam. Não precisa, não tem necessidade nenhuma de agradar todo mundo e tu não pode agradar todo mundo porque são pessoas extremamente frágeis quem busca isso. Nós temos que compreender que despertar a questão da nossa realidade mesmo. Esse poder de que e poder sermos nós mesmos despidos dessa coisa da casca que fomos durante anos criado camadas e mais camadas a gente se libertar disso nós vamos ter sim uma vida mais feliz uma vida mais gratificante saber que o que as outras pessoas pensam de ti não faz a menor diferença e é só isso que depende nós hoje estamos acorrentados estamos completamente arrebentados por causa disso o grande mal da sociedade ela nos colocou com a grande exposição é isso a necessidade de querer agradar os outros de querer que os outros escutem algo que todo mundo acha bacana nem aplauda só que não existe isso sempre vai ter alguém sempre vai ter um hater sempre vai ter alguém que não vai torcer por ti na tua família existe isso imagina no mundo então façam o que vocês querem fazer investiguem isso busquem sair e despertar sair dessa matrix isso vai mudar a vida comecem a andar com os próprios pés comecem a observar o que realmente faz vocês felizes e é direcionamento em uma vida mais digna mais mais próxima de Deus mais conectada com as forças energéticas com as coisas que vibram energia se querem escolher uma ilusão escolham a ilusão que vocês querem mas seja alguma coisa consciente a ilusão ela existe gente ela é uma coisa que sim eu vou dar só um ponto de vista que eu tenho a percepção do universo nós escolhemos qual religiões qual dogmas qual símbolos qual doutrinas queremos seguir todas elas são válidas elas todas participam do universo mental e do universo mental elas criam neste plano da psicosfera mental do planeta elas criam uma possibilidade de se existir e elas existem dependendo do nível de pessoas que estão acreditando nisso porque quando você participa desses bolsões de energia você se limita então é por isso que é muito bom andar surfando por entre eles estar passeando e aí e aí tu pode envolver as tuas práticas não ficar presos a nenhum processo nenhum mágico ficar preso a processos nenhum tu faz tua processagem tu cria tua produção tu desenvolve teus rituais tu cria tu as histórias tu cria isso de uma forma segura conveniente tu não participa de energias já pré-estipuladas aonde tu precisa se encaixar dentro dela o principal objetivo disso é porque se torna muito mais fluida muito mais interessante nossa vivência e nossa conexão com Deus aqui porque não precisa de intermediadores não preciso de um livro não preciso de uma entidade eu não preciso de um bruxo eu não preciso de um sacerdote eu não preciso de como fazer eu faço eu me conecto eu busco a espiritualidade que está dentro de mim está fora tá bom pessoal muito obrigado escrevam faz toda a diferença e a gente vai estar falando mais sobre se despertar sobre a espiritualidade sobre símbolos sobre significados das coisas da vida que eu acho interessante eu trazer o meu ponto de vista aqui muita paz muita alegria muita proximidade pra você